É para os influenciadores e formadores de opinião que todas as atenções se voltam. Como é que eu vou entregar em 15 minutos um vídeo que a alteração acabou de chegar? Moda, política, empreendedorismo e negócios. Moda, política, empreendedorismo e negócios. Ah, já sei! Eu vou explicar para vocês como funciona a produção de um vídeo na Viralata. Tudo começa pelo briefing. É hora de saber tudo sobre o trabalho. Como por exemplo, qual o público-alvo do filme? Onde vão ser as gravações? Quais são as referências do seu filme? Depois, vem a pré-produção, quando a gente planeja as diárias de gravação e o cronograma. A equipe de gravação é exclusiva de cada projeto. Se precisar cancelar uma diária, tem que avisar com 24 horas de antecedência. Senão, a diária vai ser cobrada. Depois da aprovação, a gente parte para o roteiro. O cliente vai ter um roteirista dedicado por tempo. O que for acordado e estiver no cronograma é o que vai definir o prazo para fazer as alterações no roteiro. Tem o período mínimo para a primeira versão do roteiro ficar pronta. Mas o cliente pode adquirir mais diárias depois se quiser. Ah, é bom lembrar que o cliente precisa responder rápido. Sempre dentro do horário comercial, para aproveitar bem o tempo do roteirista. Quando a produção começa, qualquer revisão é só com a equipe de atendimento. O pessoal da gravação não tem como combinar alteração de prazo ou novas diárias. Mas para fazer mágica tem regra no set também. Cada diária tem 8 horas, contando uma hora de almoço. Hora extra é cobrada e o máximo são duas por dia. Na pós-produção tem a mesma questão do roteiro. Depois se o cliente recebe o primeiro corte, pode pedir até duas revisões no vídeo. Mas sempre por e-mail e dentro do prazo do cronograma. Você pode adquirir mais diárias de pós-produção também. E o horário dos ajustes é o mesmo. Ah, você pode pedir revisão na locução também. Mas em relação a entonação da voz. Se for alteração de roteiro, vai ser cobrado a par. A finalização, como o nome diz, é o final. Nesta fase, não dá para pedir mais alteração. E leva até 3 dias. É quando a gente faz a mixagem de som e a correção de cor. É fundamental para garantir a qualidade do nosso filme. Ah, quase esqueci. Dá para botar o projeto em stand-by por um tempo. Mas o prazo é de 3 meses. Até dá para prorrogar. Mas aí tem reajuste. É basicamente isso que a gente precisa para fazer um bom projeto aqui na Viralata. Boas gravações e até a próxima. Boas gravações e até a próxima.